E aí gente, mais um vídeo do canal e a gente quer levar vocês para o mundo de Toy Story aqui no Hollywood Studios para conhecer o novo restaurante da área. Pois é, novinha e folha, a gente estava doido para conhecer. É de churrasco americano e a gente adora esse tipo de comida. Esse restaurante, ele não é estilo fast food, tem que fazer reserva para conseguir entrar. As reservas abrem 60 dias antes e vocês conseguem fazer a marcação pelo aplicativo My Disney Experience ou pelo site da Disney. E atenção, quem é hóspede da Disney tem privilégio, pode marcar 60 dias antes do check-in. Isso é uma baita vantagem e lembrando, esse restaurante está muito disputado. E ele funciona no almoço e no jantar. Vamos lá conferir tudo com a gente então. Bora! E esse aqui é o restaurante do lado da montanha-russa do Cachorro de Mola, Roundup Hotel Barbecue. Fica bem aqui na entrada da área. E agora a gente está esperando abrirem a porta e chamarem o nosso nome para a gente entrar aqui no mundo do Toy Story. Vou falar uma coisa para vocês. Abre essa porta aqui, já vem um cheirinho de churrasco. Parece que está delicioso lá dentro. Olha que gracinha! E aí? E aí? Chegamos na nossa mesa. Obrigada! Obrigada! Olha o cardápio! Olha o cardápio, que fofura! Tem salada de entrada, vem as carnes, né? Do churrasco. A gente escolheu quatro entradas aqui de opções, então tem batata, vegetais, mac and cheese e o milho, foi o que a gente escolheu. E depois ainda tem uma sobremesa. E cadê a Sofia? E cadê a Sofia que não apareceu nesse vídeo? Ela dormiu um pouquinho antes da gente entrar no restaurante. Aí está aqui tirando uma sonequinha. Esse restaurante, ele é o conceito de family style, você paga um valor que a gente vai mostrar quanto vai dar conta e vocês podem comer à vontade. E a bebida também está inclusa. Muita gente pergunta se tem personagens aqui. E não, não é um restaurante com personagens. O que chegou aqui na nossa mesa? Pãozinho e as saladas. que estão lindas. Aqui é melancia. Sofia está dormindo e Michel está aqui desenhando. O que você está fazendo aí? Estou fazendo uma história. Ela está dormindo, não está desenhando. Aí você que está fazendo. Ela está dormindo. Agradeço a Rodeo. Etreme! Enedi está aproximando a Rodeo. Sequei a Rodeo nascimento e associação. Em 3… 2… 1… 2… 1… Ah! Eu sei que eu me lembro de Rodeo. I lembro de Rodeo. Mãe! Você viu o meu Bucco? Eu não posso encontrar ele? Não vale. Jee- Soy. O que que aconteceu aqui? Eles falam que o Andy está chegando e assim como no filme, quando o Andy chega, o que que os brinquedos fazem? Eles ficam paralisados. Aqui a gente tem que ficar também, igual uma estátua, porque nós somos brinquedos. Sofia acordou, já tá comendo pãozinho. E aí, Michel, qual o heredito do pão? Maravilhoso, quentinho, essa geleia de pimenta também é muito boa, hein? Vem com uma geleia de pimentinha, aprovado o pão, hein? A salada eu vou deixar para o Michel falar, porque eu não gosto de comer salada. Boa! Essa salada aqui tem pepino, tomate e essa tem maçã verde. Bem diferente. O que que chegou aqui, finalmente, as carnes. O que que tem? Costela, carne de porco, frango e salsicha. Michel já tá ali, ó. Chegou o milho, os vegetais, batatinha e o mac and cheese, o macarrão com queijo. Michel aqui está falando que o milho é muito maravilhoso. Ele já começou pelo milho, ele tá numa fase fã de milho. Vale a pena, então. Um ano fã de milho. Gente, dá para a gente comer uma semana aqui. É muito farta, a gente tá comendo e não acaba o negócio. Muita comida. E isso aqui é para duas pessoas, ainda tem a Sofia também, mas enfim, muita coisa. É comida para a família, né? É para a família, é. O preferido da Sofia, batata. Essa batatinha aqui. Tá boa, Sofia? Batata? Quer mais batata? Bateu com a cabeça na mesa? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Poxa. Aqui é muito colorido, né? Então as crianças adoram. De sobremesa, eu pedi apple pie, tortinha de maçã e o Michel pediu? Cheesecake de blueberry e de mão. Tem outras opções de sobremesa também, ó. Tem torta de morango, tem cupcake do garfinho. Tem essa aqui, ó, torta de chocolate. A Sofia, ela não paga o restaurante por ter menos de três anos, ela não paga ingresso do parque também, mas ela pode comer aqui à vontade. Quanto a gente pagou? 45 dólares por adulto. Então, totalizou 90 dólares, 95,85 com as taxas e ainda tem que incluir aqui a gorjeta. Você viu meu cartão de meldão? Eu não posso encontrar. Não importa. Deu pra perceber que a gente curtiu muito essa refeição nova. A comida é saborosíssima. Pois é, sensacional. A temática, a comida, tudo perfeito. Venham até aqui, conheçam esse restaurante e comentem no vídeo o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Vocês já sabem, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.